A internet e as redes sociais se transformaram em um dos melhores espaços de divulgação para quem quer informar com rapidez e para quem tem como objetivo atingir um grande número de pessoas. Por isso mesmo, especialistas consideram que nesta campanha a febre vai ser o uso do WhatsApp. Os candidatos, se valendo da lei não ser muito clara em relação a mensagens instantâneas enviadas pelo aplicativo, vão usar e abusar, o que pode ser motivo de muita preocupação. Os santinhos estão sendo cada vez mais substituídos por artes que são veiculadas no Facebook, principalmente agora no WhatsApp, que hoje é uma febre. Hoje todo mundo usa o WhatsApp e é essa ferramenta, esse aplicativo que a gente tem que estar bem atento. Os políticos, as coordenações de campanha política, porque é um terreno muito estável e que não existe uma legislação muito clara ainda sobre ela. Então a gente realmente recomenda que esses políticos e as pessoas que trabalham com a comunicação dessas campanhas políticas, que eles se atentem a não invadir a privacidade do eleitor, porque é um aplicativo que ele está ali na esfera privada da pessoa, por mais que existam os grupos, porque acontece um erro grave de criar em grupos e colocar pessoas que não queriam estar lá. A estratégia do uso do WhatsApp na corrida eleitoral pode até ser mais econômica e mais rápida. Porém, segundo este advogado, a lei não esqueceu do uso abusivo do aplicativo que virou mania. Formar grupos sem autorização do dono do número do telefone e ofender candidato ou eleitor pode sim ferir a lei e resultar em prejuízo para o autor das mensagens. A lei existe e o candidato ou a pessoa que se sentiu ofendida pode recorrer às leis. Existe uma multa de 5 a 30 mil reais e na justiça civil existe a calúnia, difamação, na área civil, danos morais. Então, tudo vai depender do que aconteceu no fato. Existe uma multa de 5 a 30 mil reais. Existe uma multa de 5 a 30 mil reais. Existe uma multa de 5 a 30 mil reais. Existe uma multa de 5 a 30 mil reais. Existe uma multa de 5 a 30 mil reais.